Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, convido todos vocês para me acompanharem a estar tirando as laranjas para fazer suco. Eu vou arrancar as laranjas, que é para fazer suco. As laranjas ainda não estão bem maduras. Elas ficam boas mesmo para a gente estar comendo elas em janeiro. Mas elas já estão boas para fazer suco. Eu vou tirar um pouco, elas estão caindo bastante. Então eu vou começar tirando. Vou tirar e é para eu fazer um suco. Inclusive, esse vídeo eu quero dedicar ele para o nosso amigo Beto. O Beto, ele é do canal Alfa e Ômega. Amigo, muito obrigada pelo seu carinho que você tem para com o meu trabalho e também para com a minha pessoa. Fico muito agradecida e quero mandar um abraço para você, para o seu filho Jean e também para a sua esposa. O Bonha também conhece o trabalho dele e sabe de quem que eu estou falando. O nosso amigo Beto é uma pessoa simples, muito educada, muito respeitosa, falo telosa com os comentários que deixa no nosso trabalho. E eu fico muito feliz de ter a amizade deles, mesmo que seja virtual, mas a gente tem carinho pela pessoa e tem respeito também. Tanto para ele, como para a família dele. E quero mandar esse vídeo também todo especial para todas as pessoas que me acompanham e que gostam do meu trabalho. Quero mandar um abraço para minha irmã, o Caritel. Caritel me ajuda bastante com as visualizações, ela me ajuda muito. Caritel, obrigado, te amo muito, não precisa falar que tu sabe disso. E quero mandar um abraço especial também para as minhas primas lá no Brasil. A Luzia Gama, a Honorina, a Val. Quero mandar um abraço especial para o Valdir, que acompanha o meu trabalho também. Para a esposa dele, a Nalva. E também, pessoal, quero pedir vocês, dar uma chegadinha lá no canal do meu primo Valdemir Gama. O nome do canal dele é TV Capivara. Por quê? Porque ele tem um retiro lá com a Paz Banda da Ilha do Pananal. Eu acho que é da ilha. Então, como ele vive naquele meio selvagem, com muitos animais e criação. Pronto, a nossa criação também de infância foi assim, toda de campo. Ele colocou esse nome no canal dele, TV Capivara. E ele fala das raízes da família e gosta de apresentar a vida da roça, a vida como ela é. O normal da nossa vida do dia a dia, do campo, lá da fazenda. E é muito bonito. É um trabalho simples que ele está começando agora. Mas é muito bonito. Vale a pena vocês conhecerem. Então, gente, eu fico feliz se vocês puderem conhecer o trabalho do Valdemir Gama. É um trabalho simples, mas é um trabalho honesto, bonito. Fico feliz se vocês puderem fazer isso. Quero mandar um abraço todo especial para a nossa amiga Cláudia Leones. E ela vem fazendo um trabalho muito bonito também, me ajudando. A Cláudia Leones, ela tem um canal direcionado à palavra bíblica. É muito bom você acompanhar o trabalho dela. Quero mandar um abraço também todo especial para a minha amiga Valde Glace. Gente, eu amo o trabalho da Valde Glace. A Valde Glace, ela não está muito frequente no YouTube ultimamente. Ela está envolvida com construção, com obras, essas coisas. E ela está um pouco parada com os trabalhos do YouTube. Mas é um trabalho também que vale a pena a gente conhecer. Valde, um abraço para você. Quero mandar um abraço todo especial para a Regina Paz, que é a senhora que acompanha o meu trabalho também, que eu gosto muito. E, enfim, centenas de pessoas que acompanham o meu trabalho, que eu respeito, que eu tenho o maior carinho, como também a vovó Maria. Gente, a Dona Maria, a Dona Maria Nilza, é uma pessoa, sim, que eu não conheço pessoalmente, mas eu já posso dizer que é minha amiga, porque é indiscutível. Não tem como dizer que não gosta da vovó Maria, né? Para mim, ela é muito especial. Enfim, eu quero mandar um abraço para muita gente e desejar tudo de bom para vocês, pessoal. Obrigado pela vossa companhia. Meu pé de laranja está assim. Esse é o laranja da Bahia. Está super carregado. As laranjas esse ano não cresceram. Ficaram as laranjas pequenas, como vocês podem ver. Olha. Estão pequenas. Mas já caíram bastante. Esse ano foi um ano muito difícil para as árvores frutíferas. Todas as frutas aqui tiveram problema. Não foram... Não ficaram saudáveis. Todas tiveram problema de... Deram bicho, né? As laranjas ficaram brocadas. As maçãs. As peras. Sabe? Nem os limões esse ano não estão bonitos. Olha. Está assim. O pé de limão. Eu fiz uma poda drástica nele o ano passado. Depois ele deu uma floração muito bonita. Mas esse ano não ficou. Está assim, ó. Mas mesmo assim não está mal. Aqui é o pé de pêssego. É o pé de pêssego que eu fiz uma poda também bem drástica nele. Mas ele já se recuperou. Agora ele já está caindo toda a folhação dele. E daqui para o mês que vem ele começa a florescer. E... E brotar folhas novas. Esse outro pé de laranja também está carregado de laranja. Como vocês podem ver. Está aqui carregado de laranja. Eu vou mostrar para vocês essa alpurquia que eu fiz no mês de junho do ano passado. Esse ano em junho fez um ano que eu fiz essa alpurquia. Eu ainda não cortei. E vocês podem observar. Eu já tirei muita laranja aqui desse galho. Que esse galho é o galho da alpurquia. Olha. Está vendo? É o galho da alpurquia. Ainda tem laranjas nele. Olha como vocês podem ver. Olha. O tanto de laranja que ainda tem nesse galho. Para vocês terem uma ideia. que a alpurquia não interfere na frutificação da planta, da árvore. Olha. 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 A alpurquia não faz interferência nenhuma com a frutificação. Está vendo? O ano passado em junho, quando eu fiz a alpurquia, ele estava com flores. Ele floresceu. Ele floresceu. Ele floresceu, frutificou. Em janeiro, nós tiramos as frutas, as laranjas. Nós tiramos todas as laranjas. Ele voltou a florescer e frutificou. E é isso aí. Olha o que vocês estão vendo. Não interfere. Está sim carregado de laranjas. Por sinal, está muito bonita as laranjas. São laranjas pequenas. Esse ano não cresceram. O ano passado, as laranjas eram enormes. Toda gente ficava admirada e perguntava o que eu fazia com as laranjas, que as laranjas eram tão grandes e tão vermelhas. A pele, olha, elas estão começando a ficar vermelhas novamente. Elas ainda não estão bem maduras. Essa é a qualidade de laranja mesmo. Ela tem a casca bem encarnada. Olha, pessoal, eu vou tirando por debaixo. Aquelas que estão entranhadas lá por dentro dos galhos. Que é para deixar essa parte de fora, essa presença, essa imagem bonita, sabe? Das laranjas, do pé sempre está carregado. Olha, aquela impressão que você tem que o pé de laranja está sempre carregado. Por quê? Porque eu vou tirando aquelas de dentro. Aí, quando chega no final mesmo, é que eu vou tirando as últimas aqui por fora. É muito bonito, é gratificante ficar vendo essa imagem da natureza, né? Porque todos os dias a gente acorda. A minha porta da sala está mesmo aqui na frente, olha, bem do lado, mais ou menos cinco metros de distância do pé de laranja. E daqui, olha, você pode ver da porta da sala, quando eu abro a porta de manhã, já me deparo com isso. É muito bonito. E é isso aí, pessoal. Já tirei uma caixa de laranja. Agora é só fazer o suco. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essa palavra, ela está escrita em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 12.